Lá no pé do morro tem uma menina, ninguém sabe quem Tão bonitinha, ela quer ser alguém Alguém que sabe sonhar, cheia de vida, adora dançar Canta como ninguém, sabe se alegrar É moça do bem, ela quer ser alguém Moça bela do interior, coração viaja Vai trilhando caminhos de amor a cantar olá Lá no pé do morro tem uma menina, ninguém sabe quem Tão bonitinha, ela quer ser alguém Alguém que sabe sonhar, cheia de vida, adora dançar Música 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 Música